A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quem está falando aqui é o pastor Erivaldo de Jesus, comentador da Bíblia do pregador pentecostal. Quero trazer um esclarecimento para vocês. Muitos estão perguntando qual é a diferença do livro Apocalipse, o juízo final é chegado, que foi lançado agora, do livro Escatologia Bíblica, Um Tratado sobre o Fim do Mundo. Claro que o livro Escatologia, Um Tratado sobre o Fim do Mundo, ele trata da escatologia com toda a sua amplitude. O livro Apocalipse, o juízo final é chegado, ele vai nos trazer a explicação, o comentário dos 22 capítulos do livro, capítulo por capítulo. Então, nós vamos comentar todas as linhas de interpretação do livro do Apocalipse e explorar todos os temas mais polêmicos que têm suscitado dúvidas. E aqui nós traremos para vocês um comentário equilibrado, respeitando a opinião dos mais abalizados entendidos no assunto. Então, no livro Apocalipse, você vai ter o comentário dos 22 capítulos do livro. Já o Escatologia Bíblica, claro, ele já traz um comentário no que diz respeito a todos os fundamentos da Escatologia Bíblica. E claro que dentro do livro Escatologia Bíblica está inserido também os grandes temas da Escatologia contidos no Apocalipse e no livro de Daniel, que são os dois livros mais escatológicos da Bíblia. Um ajuda a entender o outro. É importante você ter os dois livros porque você vai ter um comentário ampliado tanto dos grandes temas da Escatologia neste como um comentário do livro do Apocalipse capítulo por capítulo. Então, eu estou lançando para vocês o Combo Escatológico, que é o livro Apocalipse, o Juízo Final é Chegado e Escatologia Bíblica, um tratado sobre o fim do mundo. Um abraço a todos vocês.